Salmo 40 Receba auxílio e força em Deus nos momentos de sofrimento, como perda de pessoas queridas, separações dolorosas ou traições. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, curta os nossos vídeos. Cântico de louvor e petição Salmo de Davi para o Cantor Mor Salmo 40 Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Pôs novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. E que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste. Os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse, Eis aqui venho, no rolo do livro, de mim está escrito. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor. Tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não retires de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Porque males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que me desfalece o meu coração. Digno a ti, Senhor. Livre-me, Senhor. Apresta-te em meu auxílio. Sejam todos confundidos e envergonhados, os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Desolados sejam, em pago da sua afronta, os que me dizem rá-rá. Folguem e alegrem-se em ti, os que te buscam. Digam constantemente os que amam a sua salvação. Magnificado seja o Senhor. Mas eu sou pobre e necessitado. Contudo, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Amém.